Muito obrigado, Sr. Presidente de exercício, Sr. Ministro, Estado de Estado, caros colegas. Sr. Ministro, o Sr. Ministro introduz nesta audição um conjunto de palavras fortes, num estilo que, confesso, me agrada, tais como fé, farsa ou azar. A do azar fascina-me porque o Sr. Ministro, de facto, trouxe pela primeira vez ao léxico político português uma palavra que é toda ela um programa, o azar. Eu estava mais à espera de ouvi-la da parte do nosso Primeiro Ministro, que tem essa imaginação, mas se nós começamos a correr tudo na base do azar, eu imagino quantas justificações estarão encontradas. E do comigo a pensar, se o Governo anterior tivesse invocado uma vez que fosse a palavra azar, teria sido enforcado em praça pública só por ter evocado essa justificação que é entrega ao destino daquilo que nos acontece e ultrapassa a nossa vontade. Sr. Ministro, azar, azar, azar foi herdar um país em 2010 em ruínas. Azar, mas mesmo azar, foi herdar um país que estava debaixo do programa da Troika, com a Troika cá adentro. Azar mesmo foi cumprir o programa da Troika e encontrar o sistema de transportes com um volume de dívida que era só igual a 10% do PIB. Azar mesmo era ler do programa da Troika que havia o compromisso do Estado português em fazer a racionalização e estruturação do setor de transportes. Isto é que foi mesmo azar, mas nós tivemos que lutar contra o azar, apesar do azar e sem invocar o azar. E gostava de recordar que, como questão prévia, que V. Exª foi chamada a esta Comissão, não foi para ser elogiado e especialmente por aqueles que são os seus companhão de rute, porque se pensarmos quem os chamou cá, não foi neste caso o PSD, embora valorizemos especialmente a sua presença, obviamente, foi o PCP e o Bloco que quiseram dizer-lhe de viva voz, o PCP e o Bloco de Esquerda, quiseram dizer-lhe de viva voz, o PCP chamou, o Bloco que acompanhou, costuma ser assim, que quis dizer-lhe de viva voz, formularam um conjunto de críticas e queridos até ferozes àquilo que é a gestão do seu Ministério. Nem sequer fomos nós. Isto deve ser realçado para não parecer que foi cá chamado para ser elogiado por aqueles que são os companheiros de governo. Relativamente à reversão, o Sr. Ministro dizia que a reversão, que foi, a solução que foi encontrada pelo governo anterior para os transportes é uma solução essencialmente liberalizadora e centralizadora. A essa o PSD opõe uma outra visão, é de que a reversão deste governo é ideológica, profundamente ideológica, é marcada por esse paradigma e principalmente pretende calar e servir os partidos à esquerda porque este governo tem a feliz circunstância de ter sindicatos amansados e cúmplices à esquerda, coisa que nós nunca tivemos. E, portanto, teria condições especialmente boas para poder fazer algo de útil. Eu não sei, mas o futuro dirá, se de facto os contratos eram ilegais, embora também lhe diga com muita honestidade intelectual que não tenho entusiasmo por soluções de última hora, por muito bem-intencionadas que sejam, por muito corretas que sejam, são sempre suscetíveis de crítica e, muito menos, abato palmas ou aplaudo soluções de autocasso em segunda mão especialmente para a zona de onde venho e onde habito. Parece-me uma péssima solução e digo isto com muita honestidade. Mas, Sr. Ministro, também lhe pergunto, o Sr. Ministro disse várias vezes que não há indemnizações, nós sabemos que há ações judiciais a correr e pergunto, Sr. Ministro, se mantém essa convicção absoluta e se houver indemnizações, quem é que vai pagar? Porque há aqui uma decisão política de grande alcance, se houver indemnizações a pagar, quem é que as vai pagar? Nós já estamos a ver o filme. Segundo, queria lhe perguntar, Sr. Ministro, se relativamente ao investimento recorrendo a fundos comunitários que fez referência pública, se pareceu-me ouvir das suas palavras que iria ser feito, mas ainda não foi dado o primeiro passo nesse sentido, foi o que me pareceu ouvir, mas, por favor, esclareça-me se puder. Sr. Ministro, a verdade é que, do nosso ponto de vista, invertendo totalmente o nosso caminho por razões de natureza ideológica em nossa convicção, este Governo de querer atacar os nossos problemas criou soluções. E está confrontado, neste momento, com uma questão. Não está a resolver os problemas importantes e está-se a deparar com os problemas urgentes. E não está a resolver uns, nem está a resolver outros. Como perguntas finais, Sr. Ministro, deixava-lhe as seguintes. Fez há pouco referência na sua primeira intervenção de que, e eu registrei com muita prece, quando disse, se eu bem percebi, este mandato, este projeto, é o projeto que eu quero ser, o projeto de uma carreira. Eu percebi isso. Portanto, percebi o empenho que coloca nisto, oxalá possa, apesar do azar de Governo que temos. Sr. Ministro, o Sr. Ministro dizia que no Orçamento de Estado, 2017, esta área era uma prioridade. Eu pedi-lhe que definisse um pouco em que é que é traduzir essa prioridade, para nós podermos felicitá-lo ou criticá-lo, caso ela não seja atingida. Onde é que no próximo Orçamento se vai verificar, ou se vai poder constatar, que há uma prioridade na resposta a estes problemas. E, por último, perguntar-lhe, até porque o PSD formulou um conjunto de perguntas a este respeito ao Governo e ao conjunto de empresas públicas, se existiram ou não pedidos de autorização de investimento no âmbito deste Orçamento de Estado, feitos ao Governo por estas empresas, se houve e qual foi a resposta que foi dada pelo Governo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado.